Mas eu imagino a pessoa que acorda agora, imagina que a pessoa entrou em coma um tempo atrás e acorda agora e tá vendo Lula e Bolsonaro na frente das pesquisas, ela não deve entender nada. Ué, Lula e Bolsonaro? Como que é esse panorama que a gente vê? Porque o que dão a entender pra gente é que só tem essas duas. Ou você vai pro Bolsonaro ou vai pro Lula, que são forças contrárias, mas ao mesmo tempo que se retroalimentam, né? Um precisa do outro. É isso. Não, o que eu tenho dito pras pessoas é o seguinte, o pior problema é essa resignação e achar que em março a eleição de outubro tá decidida. Nós estamos em março, gente. E as pessoas, ah, ou tem que votar num, tem que votar no outro. Não tem. Sim, porque assim, sinceramente, ambos são péssimos, não é questão pessoal. Um é o presidente de um governo que deu errado, do governo PT, que foi não só os escândalos de corrupção, mas igualmente a grande recessão ali de 2015, 2016. A gente não se recuperou, até hoje economicamente, dessa recessão. Pra você ter uma ideia, a renda per capita do Brasil hoje é ainda inferior à de 2013. Nossa. Então o PT fez a gente perder nove anos de crescimento econômico. Agora o governo atual também não tá entregando. O que ele tá entregando pro país hoje? Um país bagunçado, isolado internacionalmente, e estagnado economicamente. A economia, a previsão de crescimento desse ano é 0,30% do Banco Central, e tem bancos dizendo que vai cair o PIB 5%. Isso antes... Cair 5%? Isso, não, 5% não, 0,5%, perdão. Isso antes da guerra. Agora com a guerra, o cenário fica mais confuso ainda. Exato. Inflação, ano passado, 10%, esse ano a previsão já tá mais de 5%, e acho que vai, infelizmente, ser superior. Claro que a gente espera, tá errado, e que a situação melhore. Mas assim, o futuro do Brasil não pode ser aposta num governo que já fracassou, no passado, e um governo que fracassou no presente. O pessoal fica com aquela autoilusão, ah não, mas agora vai ser diferente. Como vai ser diferente? Como vai ser diferente, principalmente quando você não vê, Vilala, reconhecimento dos erros. Se o PT chegasse, dissesse, olha, reconhecemos, infelizmente, durante o nosso governo... Nunca fizeram. Nunca fizeram. Tipo, teve realmente desvios, a gente errou em muita... Nunca fizeram esse meia-culpa. Nunca fizeram. E aí, quando você não reconhece o erro, a percepção que você tem é que você quer insistir no erro. Então, vamos ter tudo isso de volta? Vamos ter tudo isso de volta que a gente viu ali na Lava Jato, das revelações do que aconteceu na Petrobras, do que aconteceu em outros locais? Vou te colocar aqui um número, né? A Petrobras conseguiu já recuperar, por conta da Lava Jato, isso ela mesmo declarou oficialmente, dá pra colocar aí na internet, e isso foi uns dois meses atrás, ela recuperou 6 bilhões de reais, né? Não é milhões, é bilhões. Ou seja, no mínimo... De onde veio isso? Do Petrolão? Do Petrolão. Nossa. No mínimo, você teve um escândalo de corrupção, que gerou 6 bilhões de reais em subornos. É muito dinheiro. Mesmo pro PT, é muito dinheiro, entendeu? E quem pagou essa conta? Pois é, né? A gente se esquece. É porque o pessoal não entende que a corrupção, ela mata, mas de outro jeito, né? Ela deixa o pessoal sem comida, de outro jeito. Não é uma coisa direta, assim, mas o que gera, né? Sim, não, desperdício. A gente estava falando da Petrobras, que é um... Imagina se faziam isso lá, e todo mundo dizia, assim, na época, a governança da Petrobras é a melhor que tem no país, das empresas estatais. Então, você imagina o que acontecia nas outras. Exato. No fundo, o que você tinha ali? Acho que a gente leu muito em livro, e sempre ouviu falar que era a captura da empresa estatal, como se ela estivesse sendo saqueada por pirata, só que era tudo feito ali na burocracia, na papelada. Então, você nomeia um diretor da Petrobras, sei lá, um diretor da área de abastecimento, que era responsável pela construção dessas grandes refinarias, e ele tinha a função o quê? De arrecadar propina, suborno, das empreiteiras. E ele arrecadava, ele foi colocado lá para arrecadar para os partidos, ou para políticos, membros desses partidos. Aí chegou um momento que o cara está lá, se eu estou fazendo isso para eles, eu vou pegar um pedaço para mim. E aí ele chamava, até tinha um jargão, a casa 1, ou melhor, casa, que era o pessoal da Petrobras, e o pessoal dos partidos, agentes, era colocado fora. Aí quando tinha mais gente de outro setor para dividir, era casa 1 e casa 2. E nisso foi em 10 anos. E nisso a gente teve casos lá, as pessoas se esquecem hoje. O jovem, principalmente, que está chegando agora com 16 anos, e vai tirar lá seu título de eleitor, às vezes era muito novo na época. Mas aí a gente pega aqueles casos de um gerente da Petrobras, que devolveu 100 milhões de dólares, que ele mantinha em contas na Suíça, que eram provenientes de suborno. Cara, 100 milhões de dólares é muito dinheiro. Sabe o que ele falou uma vez? Ele falava assim nos interrogatórios, tem que ravivar, trazer tudo de volta, né? É. Mas ele falava assim, olha, que aquele dinheiro para ele, chegou um momento que ele entendia que era quase uma maldição. Que era tanto dinheiro... Ele não conseguia mais. Ele não sabia o que fazer. Porque tem que lavar, né? Claro. Como você vai lavar 100 milhões? Como você vai lavar? Lembra aquele seriado... Breaking Bad? Breaking Bad, né? E agora um outro, o Ozark, né? Também. Lavar dinheiro, né? Lavar dinheiro, né? E aí, que nem nesse Breaking Bad. Chega uma hora lá, que é o Walter White, né? Lavar rápido. Químico. Ele não consegue dar conta. É. Era como o Escobar, no tráfico, que tinha que enterrar dinheiro. Enterrava dinheiro espécie. Cara, é mesmo, na série lá, né? Uma parte estragava, né? Não tinha o que fazer. Mas no Breaking Bad eles usam o Lava Rápido também, você lembra? Usam, né? É moda. Olha só. Vai ver que eles se inspiraram, né? Se inspiraram. Não, não. Veio antes, né? Não, tô brincando. Veio antes, né? Tô brincando. Eu não lembro na linha temporal como...